E aí queridos e queridas, eu sou o Mostra de Salvatore, que tá começando mais um vlog aqui no meu canal. Antes desse vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho das notificações que tem vídeo terça e quinta, seis e quinze da tarde. Não esquece de me seguir em todas as redes sociais, também lá na Twitch, que tem live quase todos os dias, vários jogos legais. E também no meu canal de lives, menina, que lá tem os cortes, tudo bonitinho, das melhores coisas que acontecem na Twitch, meu amor. Então clica aí no card e se inscreve, mulher. No vídeo de hoje, como vocês já sabiam, porque eu falei no vídeo anterior, eu vou pro casamento da irmã, da minha irmã, Carlos. E assim, eu tô com um lookinho todo amassado, porque amassou na minha bolsa. E aqui na minha tia não tem ferro. E ó, um lookinho básico, porque hoje eu vou dar um close básico nesse casamento, entendeu? Vai ser só uma coisa, tipo assim, camisa amassada é a nova tendência saber onde ir em Paris, meu amor. Porque eu não tô usando lá, então eu vou usar também, né? Qual que é o problema. Eu já tô pronto, vou assim, entendeu? Dá pra ir mais bonita, dá pra ir mais bonita. Só que no momento, é esse o meu look. Vou encontrar com a Guilherme, a gente vai pra casa da Carlos, terminar de se arrumar lá. Na verdade, já tô pronto, né? Acho que eu vou ver se ela me empresta um ferro pra eu tentar dar um jeito nessa camisa. Depois partiu, minha filha, que a gente vai pegar trenzão. E eu quero muita tiração no mundo LGBTQIA+, não tô nem vendo. E eu já aviso, hoje eu vou ficar muito louca. Olha quem que eu encontrei já aqui. Olha se não é ela. Não, deixa eu mostrar o seu look, gente, que o Guilherme tá indo. Tá indo perfeita. Preto e branco, um colarzinho assim, blue. Amiga, você tá perfeita? Eu passei tanto perfume. Amiga, eu também. Espero que dê tempo de chegar lá, ainda tá cheirosa. Eu também, porque vai demorar um pouquinho. Eu estou indo sem blusa. Eu já falei pra Guilherme que hoje eu vou passar frio, tá bom? E vai ser poucas, porque eu não quero ficar carregando aquele moletom. Pra lá e pra cá. Amiga, você é corajosa? Não, mas vai dar certo, vai dar certo, entendeu? E eu preciso que a Carlos me empreste um ferro. Eu acho que ela vai ter. Ah, espero que ela tenha. Vai ser tudo, minha mãe, você tá gatíssima. Mas sabe qual que é o propósito? Ficar maluca. Pra esquentar o corpo. Exatamente. Porque vai esquentar. Sabe o que é frio, assim? Pois pronto, se já tiver um shotinho de vodka na casa, a gente já barbariza. E vai ser poucas. A gente tá indo pra casa dela. A Kendra tá lá? Acho que já, porque ela falou que ia se arrumar. Ah, então vai ser tudo. Ah, e vai com flash mesmo. Cheguei na casa da Carlos e olha só quem tá aqui, gente. Minha irmã vagabunda, Candice. Oi, gente. Dessa vez eu estou atrasado, tá? Cheguei aqui, ó, há tempos. Quem ficou atrasado foi ela agora. É, gente, mas ó, eu cheguei aqui o quê? Já tô pegando bom ferro pra passar a camisa, né, amiga? Uma passadinha pra chegar bem delícia, né? Lógico que eu não tô podendo. Olha aqui, ó. Olha se não é ela, gente. É fazendo uma boa make, né, amiga? Belíssima! Estourou tudo. Mas é só no flash. Ah, e você tá um pouquinho, mas é só no flash. Mas estourou? Não, você vai ter que vir e olhar, porque eu não entendo. Você vai ter que assistir um vídeo. É, dá uma olhada. Estourou um pouco, ó. Mas não dá nada, gente. Tá proibido foto com flash hoje, hein? Não quero flash, pô. Não quero flash, tô com vergonha, né? Ai, calma. Eu vou tirar essa camisa agora pra eu passar, vou ficar pelada. Eu não quero ir olhando pro meu tempo. Sem momento sexy. Sem momento sexy. É, gente, para, hein? Parece que a gente vai arrumar um macho lá no casamento hoje. A gente tem que correr pra pegar o buquê. Olha, a gente vai... As encalhadas, minha. Amiga, gente, bem calhadas. Ai, que delícia, né? Foi delícia, galera. Não, mas por opção, então. Bem calhada por opção dos outros. Ai, é sobre, entendeu? Ai, é pouca, gente. Agora eu vou passar a boa camisa aqui. E a Grêmio vai me dar um help, um auxílio emergencial. Vamos lá, vou te ajudar, amiga. É. Agora estamos indo. Ó, estamos indo eu, a Guilherme e a Kensei, né, amiga? Sim, bem belíssimos. E aí, a gente vai encontrar quem lá na estação? Vai encontrar o meu homem. Do seu varão. Ai, e as nossas amigas. É. A Vitória e a Yasmin? Sim, mas a gente vai encontrar elas lá em São Paulo já logo. Ai, que sim. Então foi luxo, né? Ai, amiga. Eu não tô metendo tanto, bebendo tanto, fica tão louca. Eu também, vocês não estão entendendo. Eu vou filmar tudo, hein. Amiga, eu só volto pra casa de ambulância. Eu também, eu vou voltar pra casa de ambulância de GCM. Vamos embora de GCM. Vai ser close de embora de GCM. Tamo pegando um bom trenzão. Olha quantos viados. Eu nunca tinha visto tantos viados juntos. E é sobre, gente, minha boa máscara da Coca-Cola. Adoro Coca. Em homenagem à Juju Pix, né, gente? Não podia deixar de homenagear a lenda. E é pouco, a gente já tá com tanta fome. E todas estão sedentas por um álcool, uma cachaça, né, Guilherme? Eu quero beber só um pouquinho, assim. Coloca uma álcool. Quem vai ficar louca é ela, ó. Ela tá prometendo. Mentira. Ela falou que ia dar um nó. Da igreja. Amiga, você assinou quando já era? É, gata. Já era? Não dá em nada. Se der, é pouca coisa. Amores, chegamos aqui no casamento. A gente já tá morrendo de fome, querendo um bom salgadinho. Mas estão todas aqui. Eu quero que todas dêem um bom tchauzinho no meu vlog, né? Ai, que delícia! Essa é a mesa LGBT. Essa é a mesa que fica mais afastada do pessoal. A gente é joelhete, né? É, LGBTs. É, LGBTs. Nossa, você tá no cemão. Eu fui a primeira a pegar a cerveja. A hora que eu cheguei, eu morri de medo de cair naquele palco ali. Amiga Bernardo, né? A minha alimbe... A peritinha te atacou a hora que eu cheguei naquela escada. Filha, tá com minha ansiedade? Eu tava descendo, aí o bolsinho abriu um negócio de barulho. Essa aqui já caiu, deu... Ai, você ruim. Ai, eu só um sussinho. Mas tava bem. Um sustinho LGBT, né, amiga? Ai, que susto! Ó, tá te chamando? Chegou o bom salgado delas, né, amiga? Amiga, como que eu vou comer? Vou comer assim, ó. Como que se come? É com calço, tá? Degustando, né? Olha, boa latinha de cerveja da irmã, né? Que ela não podia ficar de fora. Ai, amiga, isso é um jélica. A Teresinha não pode ver. Olha, as gatas todas comendo um bom salgadinho. Nossa, eu amo. Ai, a música vai começar, eu amo. É agora que vai começar a prostituição. Gostou? Só pra você. Ah, não precisava, né? Só pra você. Caralho! 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 Ai, eu quero! Ai, eu também. Lindo! Eu, lá atrás, eu, eu toda. Eu e a Guilherme viemos dar uma volta aqui, né, amiga? Um close básico. Não, um close básico, bifásico. Olha, gente, a gente tem que... Filha da puta. Deixa eu falar a música, né? Tem uma foto. Filha da puta do caralho. Uma loira tinsita. Não é igual a minha amiga, minha amiga tá linda. É, gente, não tá falando de mim, tá bom? É outra pessoa. Sabe porque ela tem dinheiro, mas assim, ela tem dinheiro e não fez plástico naquele nariz de merda que ela... Calma, explica por que você tá tão revoltada. Porque eu tô xingando, gente. Eu tenho razão por estar xingando, tá? Porque primeiro, ela já chegou humilhando a minha amiga, tá? Ela chegou olhando de cima e embaixo, chama a minha amiga de louca. Porque minha amiga é humilde, é de caieiras. E você acha que eu vou deixar barato? Eu? Não! Ela fica olhando toda hora na minha mesa e só falta fazer assim, eu sou filho da puta! É, gente, não é eu que essa moça que a Guilherme falou humilhou. Foi uma outra pessoa que foi humilhada, tá bom? Mas se humilha as minhas amigas que estão comigo, humilha eu também. Então a gente tá tipo assim, vamos jogar bebida no cabelo dela, e é pouca. Eu vou rapar aquele cabelo falso dela. É que como tá poroso, entendeu? Igual eu… Meu cabelo tá poroso, se você jogar um vinho, meu cabelo vai ficar da cor do vinho, entendeu? Ai, vamos tirar uma foto na Harley Davidson. Ai, uuuu! Olha que delícia! Amiga… É muita luxúria e muito poder, né, amiga? Qual deles você vai querer ficar? Ai, eu quero um que tá lá, tá bom? Ai, eu quero aquele lá. Será que eu consigo beijar aquele? Uhul… É, esse aí, esse aí. Olha que consegue, viu que ele tá bem assim, jogando uns verdezinhos, hein? Eu vou jogar um verde pra colher mais maduro, tá bom? Eu quero mais difícil. Eu quero o hétero. Ai, que delícia! Ai! Ai, nossa! Enfim, gente, se eu conseguir pegar quem eu tô querendo pegar, eu aviso vocês, tá bom? Mas vai ser só depois. Beijos! João! Samraio! Vai! Meu amor Meu bem, pra tu eu sou problemável Eu vou continuar e tu gosta nesse esquema E eu te canso, canso Seu mundo se acabar e eu te canso, canso E o mundo se acabar Bota a palma na mão no chão É, garza, garza, não quero ver os cadeiras, entendeu? E é pouca Bonita, caramba Bonita Ela vai fumar Ela vai fumar Ela vai beijar Ela vai beijar muito Ela vai beijar muito a filha da puta tá indo beijar, ela tá indo beijar lá eu vem filmando, calma que ele vai olhar, a amiga ele tá olhando, calma a gente vai atrás, a gente vai atrás, a gente vai muito atrás e uma malvada, uma malvada vai chutar o sacacom sacada pra caralho ela foi confrontar ele e foi com a cara dela olha a cara dela, olha a cara dela, olha a cara dela olha a cara dela, olha a cara dela aí o moço na frente, olha a cara dela olha a cara dela olha a cara dela ela tá descendo? olha a cara dela 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 vai garoto, vai pegar a minha amiga Eu não forra, eu não perfei! Ela foi passar notícia pra Moacir. Olha lá, o time chegou. Olha, 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 vai! Olha lá! Ai, vai logo! Vai, caralho! Amor, amor, hein? Cadê o moleque? Vai, campeão! Ele foi! Ele tá indo! E vai pegar a moa! Ele vai pegar a moa! Amiga, ele vai pegar a moa? Vai, agora vai! É a lei da atração, a lei da atração! E eu fui rejeitada! Ai, amiga, acontece! Mas a moa foi! Ai, as crianças vão lá fora. Gente, eu vou tentar filmar, pegar o beijo. Eu vou tentar, tentar pegar o beijo. Ai, aqui com a Kendra. Amiga, como vira a câmera depois que quiser ver a avó? Não sei. Gente, eu já sei aonde eles estão. Vamos barranas! Ai, uma porra! Essa filha da puta inventa as modas dela. Aí depois ela não quer e a gente toma no cu. A mão acerta a mina, a mão acerta a mina. Que fantástico! A mãe do menino tava procurando ela. Pra que ele pudesse cantar e ir lá beijando. Essa filha da puta. Essa filha da puta. A mãe do menino procurando ele pra ele poder beijar. Ai! Foi tão gostoso. Já conheceu a sagrinha. Foi tão gostoso. Amores, agora é que horas? Amor, deixa você ver que horas são, por gentileza. Por gentileza, você não foi incômodo. Miga, 5h42. 5h42. A gente fez uma World Tour Estadion. Tá bom que a gente foi lá pra casa da Laila, tá bom? E aí agora, as gatas estavam todas dormindo lá. Gente, eu fiquei agarrada com o macho que eu fiquei... Eu fiquei agarrada? Não, ela prometeu que não ia casar. E a minha amiga tava bem casada, tá? Gente, e o foda é que eu nunca quero ficar casada. Aí eu fico, porque os machos sempre são melhores do que eu imagino. Ai, amiga é sobre, entendeu? Eu tava com ninguém errada, é super linda. Essa aqui ficou louca. Ela ficou louca. É mentira. Ficou louca sim, gente. Eu não queria falar, não. E a gente vai voltar pra Caieiras, as trix. Ó, as trix. Vai ser poucas, hein. Ai, eu tô com muita vontade de comer aquele pão de queijo lá da Luz. A gente tem que comprar. Ai, meu Deus, que medo do meu celular cair. Enfim. Amores, é sobre. E depois eu volto. Amores, estamos chegando agora em casa, né? Agora é 7h15 da manhã. Eu e a Guilherme estamos mortos. A gente veio dormindo no trem, né, amiga? Eu acordei justamente aqui em Caieiras. Foi assim, tudo. Não, foi tudo. Tipo assim, a Guilherme acordou e falou, amiga, estamos em Caieiras. Como assim? A gente já chegou. Foi super, super, super rápido. Nossa, eu tô com tanta vontade de ir no banheiro, gente. Que vocês não estão preparadas, juro. Acho que eu vou ficar 3kg mais magra depois que eu usar o banheiro. A gente comeu, hein. Eu tô com tanta vontade de carne. Nossa, tava tudo uma delícia. Foi uma delícia. Tipo assim, foi tudo, tudo, tudo. Eu fiquei beijando a noite inteira. Você casou, amiga. Não estava nos meus planos casar, gente. Nunca tava nos meus planos ficar casada, agarrada com um homem nenhum. Aí acaba que acontece. Eu vou terminar esse vlog por aqui, entendeu? Hoje mais tarde eu vou voltar pra casa. E aí voltar pra minha rotina normal e tudo mais. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Me segue nas redes sociais e é só. Um beijo. Tchau. E até amanhã. Tchau. Dormir.